Olá, guerreiro de terras estrangeiras! Ah, nos encontramos novamente, então? Sim, nos encontramos de novo, você continua radiamente, claro que eu continuo, né? Eu sou o principal, pô. Ah, enfim. O importante é que algumas pessoas estiveram organizando secretamente outro Hyakonin-Iki. Ah, tem outra, beleza. Sim, a sua bravura na batalha atraiu mais pessoas. Pra falar a verdade, a audiência ficou tão fervorosa que parecia querer entrar pessoalmente na arena. Na verdade, eu também não imaginei que o próximo Hyakonin-Iki chegaria tão rápido. Pois é, né? Não faz tanto tempo que teve o último, assim. Eu não lembro quando foi, mas não faz tanto tempo. Enfim, esse lugar tá muito cheio pra discutirmos isso. Então, por favor, como de costume, siga-me. Tá bom, vamos lá. Yabuki e Kate levam uma pequena ilha do lado de fora da cidade de Inazuma. Provavelmente a mesma ilha de sempre. Simplesmente o melhor evento de porrada, guys. Eu adoro esse evento Hyakonin-Iki, maravilhoso. Gosto muito dele e eu fico feliz dele estar de volta. Chegamos, é aqui. E a regra de sempre, assim que você entrar nesse portão suspeito, estará dentro da arena do Hyakonin-Iki atual. Eu adoro que ele fala portão suspeito. Eu adoro também que esse portão aqui, ele é o mesmo desde a 1.4 pra todo evento. A primeira vez que ele apareceu, o final 1.4, foi no... Qual que era o festival da 1.4 mesmo? Não lembro, mano. É o Windblume. Windblume, eu acho. Que tinha vários jogos, assim, que você tinha que passar por esse portão pra entrar. E depois disso, todo evento usa ele, mano. É muito legal. É, né? É um portão tão suspeito quanto sempre, né? Enfim, dessa vez eu também registrarei seus feitos históricos de batalha e aplaudirei. Retumbant... Que palavra é essa, meu Deus do céu? Retumbantemente. É, tá bom, né? Tô muito ansioso. Bom, espero que dessa vez eu possa ver a gloriosa dança da sua lâmina. Também espero, meu cara. Também espero. Vamos lá, então, né? Vamos fazer esse eventinho aqui. Esse aqui é o time que eu tô usando, no caso, no momento aqui. Pra formar amizade. Vamos lá. Meu Deus, mano. Hype. Hype demais. Tá. Como liberou hoje, só temos o primeiro dia. É aquele esquema, mano. Eu vou fazer o primeiro dia nesse vídeo. Depois eu acho que eu vou dividir isso aqui em mais dois vídeos, conforme for lançando. Vamos ver. Multiplicador, a gente coloca no extremo. Cara, eu vi uns vídeos por aí. Duma galera fazendo, mano. Colocando o shield, mano. Meu Deus. É um hit, ele varre a sala. Eu não tenho nem processamento pra fazer isso. É, vamos ver, né? É quem mesmo que tá de inimigo aqui? Ah, sim. Nubushi, Kairagi, Fatui. Bandido. Beleza, só uns bichinho padrão. Precisamos de gente que cause bastante dano. Eu poderia usar o shield, só que o meu shield tá... Tá sem taxa, basicamente. Ah, foda-se. Vai ele mesmo. Vai o shield aqui. Quem mais? É, não sei, mano. Depois eu vejo. Tá, vai o shield aqui. Eu vou colocar o Thiaguinho aqui pra eu dar uma brincada. Aqui eu vou colocar... Nossa, mano. É difícil fazer time, né? Vamos lá. Vamos colocar o Saino aqui. Aí aqui eu coloco... Pode ser o Ito. Aqui pode ser... Yoimiya. Pode ser Yoimiya. Vai. E aqui pode ser o Kaio. Beleza. Agora vamos fazer os outros personagens. Os suportezão. Eu deixo um DPS pra cada um no começo e agora eu vou colocar um suporte. Quem vai ser o suporte do shield? Vamos ver. Cara, pode ser alguém que congela ou não. Eletricamente carregado. Mas não tem ninguém buildado. E aí, Mico. E aí, Mico. Eu acho que ela tá buildada. Vamos aí. E aí, Mico. Ela pode funcionar melhor que o Thiaguinho, né? Putz. Ah, shield. Quem que vai com você, Pia? Tá, vai o Kazurra. Aqui vai o Viajante. Aqui vai o Gorô. Cadê o Gorô? Aqui o Gorô. Eu tenho que levar o Gorô pro 90 ainda, mano. Meu Deus. Aqui vai um Jin. E aqui vai... João Li. Tá, jóia. Até as habilidades também, né? Eu tava esquecendo. Beleza. Eu passei mais ou menos uns 10 minutos escolhendo as habilidades. Então, simplesmente decidi acelerar essa parte, ok? Bora. Depois de passar aproximadamente 5 dias escolhendo seus buffs pra fazer o evento. Aqui estou eu. Olha a imponência do garoto. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu espero ter desempenho suficiente no PC pra poder fazer isso aqui. Mas vamos. Aquele esquema. Inicia, pausa e espera os caras renderizar. Eu vou saber que renderizou quando o boneco aparecer. Show. Aí, ó. Ah, se ele gritasse. Seria tão lindo. Vem cá, rapaz. Vem. Vamos. Perfeito. Ah, tem uma... Perfeito. Ué. Ah. Já acabou. Nossa, o que que é isso? O que que aconteceu? Meu Deus. Ah. Ok. Vamos lá. Vai. Solta a skill. Vai. Aê. Beleza. Show. Ah, droga. Vai ter que trocar já. Tá. Aê. Vem cá, rapaz. Aê. Boa. Ai, pô. Renderiza aí direito. Eu tô batendo, não tô nem vendo, cabra. Vamos com calma aí. Vamos com calma aí. Isso aqui já tá um pouquinho problemático, essa situação. Vamos esperar os bichinhos aparecerem aqui primeiro. Aê. Ó. Aê. Vai lá. Ô, corno. Para quieto. Que baderna. Tá achando que é o quê? Tá achando que é festa? Mano, pelo amor de Deus. Esses caras tão achando que é festa. Não é possível. Pronto. Capote. Tá achando que é festa, mano. Que que é isso? Ó. Xablau. Aê. Vai, troca. Aê. Não, 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 não. Tá achando o quê? Ó o cara aqui, mano. A marreta. O cara é uma marreta voadora. Que isso, velho. Achei muito ofensivo. Bro, a marreta voadora, mano. Que negócio que é esse? Vai lá. Ainda dá pra amar um pouquinho. Aê. Beleza. Aê. Cadê? É tua? Então vem cá. Pode vir. Aê. Hum, isso aqui é satisfatório, mano. 48k? Tá, jóia? 51k. Meu Deus. 52k, Caio. Você tá bem? Ô, guys. Eu acho que eu vou ter que fazer uma denúncia aqui. Caio está gritando e isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco. Isso é claramente fake. Eu estou um pouco incomodado. Vai. Spawna. Bando de corno. Mano, na moral, velho. Na moral, velho. Eu tenho total direito de ficar revoltado em uma situação assim. Eu tenho. Esses caras não... Não spawna, velho. Da próxima vez, me lembre de deixar o suporte no primeiro slot. Aê. Aê. Beleza. Beleza. Show, show, show. Vai, troca. Ah, não deu tempo, mano. Oxe. Corta aqui, rapaz. Tá achando o quê? Tá chapando aí? Vai. Ah, mano. Que hora pro bagulho travar. Vai, temos que apotar esses caras aqui ainda. Vai lá. Aê. Nem vem, velho. Parou. Ó, ó, ó. Apota esse aqui ainda. Ah, não deu. Uh. Pegamos prata. Tá jóia. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Precisava de quanto pra pegar ouro? 2K? Não sei, mano. Não sei. Não, não, não conferi. Mas tá bom já, pô. Pegamos prata. Ô, louco. Esses eventos, assim, de algumas utilizações pra cá. Você só precisa pegar o mais baixo que você já passa. Você praticamente só participa, pronto. Você já pega as tuas gemas e segue sua vida. O que é muito bom, na real, porque, né, muita gente é mais iniciante no jogo. Não tem tanta... tanto personagem super bem buildado. Então eu acho bom eles colocarem as gemas no... no mais fácil. Assim fica mais acessível pra geral. E também tem vários personagens de teste, né, que já fica bem mais interessante também a situação pra galera. Vamos lá, vamos pegar nossas geminhas, que é tudo que eu preciso. Esse cara é humilde demais, mano. Humilde demais. O cara chega, dá um evento foda, dá gema, dá mora. E é isso, mano. Olha isso, que cara humilde, velho. Que cara humilde. E se eu pegar... é, 2 mil, mano, pra pegar ouro. Mas eu só ganho 6 bagulhinhos desse, tá ligado? Tipo, foda-se, meu amigo. Os outros negócios é muito mais útil. E olha que eu não preciso de nenhum. Só de mora, porque estamos pobres de mora. Já que tá chegando aí o banner da Nilo. E o que que eu preciso no banner da Nilo? De gemas e de mora. Porque eu estou com muito pouca mora. E eu não tô tendo tempo pra farmar, porque eu tenho que farmar outras coisas ainda. Mas olha aqui, aqui já dá pra ver. Falta 4 dias e 5 horas pro banner do Saino e do Vente acabar. E aí já entra o banner da Nilo e do Albedo. Eu não sei se eu vou conseguir a Nilo. Porque eu não tô com gema suficiente pro garantido. E... Se eu conseguir, eu não tenho mora pra upar ela. Então, mano, tá triste a situação. Mas é isso aí, velho. Pelo menos esse evento aqui vai dar uma mão pra gente. Vai ajudar. E cara, que saudade que eu tava de Inazuma, hein? Embora Inazuma tenha seus problemas. Mas ainda é uma região super linda e que me dá uma nostalgia muito boa, mano. Porque foi o primeiro país que lançou depois do lançamento do jogo. Dá uma nostalgia legal. Eu vinha ali em cima do Tenchukaku. Ficava pensando, nossa, que lugar foda. Aí eu olhava pra lá. Via a Ilha Seirai. Falava, mano, eu quero ir lá. E eu fui lá depois. Falei, nossa, que foda. Inclusive, eu cheguei a gravar o vídeo indo pra lá. Que tem a questzinha lá da... Do... Electronid lá. E... Eu perdi a gravação. Acontecia muito isso. É uma tristeza. Mas, cara, bom demais. Bom demais as vibes de Inazuma. Embora a história não tenha sido tão bem aproveitada. A região em si é muito boa. Mas é isso, mano. Diz aí o que você acha desse evento do Hiakuni-Yi. Que ainda vai ter uns dois vídeos mais sobre ele. E... E é isso. Valeu por assistir. Até mais. Tchau.